Que segurança tem-me, Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com o Cristo inteiro Deus me aceitou, pedi-te um Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. E queiramente me someti, plena alegria me senti. Conjus vencendo, trazendo os céus, a voz da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Firmando em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Espírito Santo, trazendo os céus, a voz da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. 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 At